Finalmente, Armored Core 6 está entre nós, o jogo lança agora no dia 25, entretanto a gente recebeu uma cópia um pouco antecipada da Bandai Infelizmente a gente acabou recebendo um pouquinho em cima, então não deu tempo de eu terminar o game, entretanto já possuo várias horas e já estou mais na metade do jogo Então nesse vídeo aqui, que é um em análise, caso a gente tenha algo a mais para adicionar depois de eu finalizar o game, etc Eu virei aqui e farei uma versão definitiva, mas eu acredito que com esse tempo de gameplay e já conhecendo bastante a franquia Armored Core Eu já consigo comentar muitas coisas para você ter aquela noção do que você esperar pelo menos de Armored Core E eu também vou evitar ficar comparando com os Armored Core antigos, porque o foco aqui eu sei que é muita gente que não conhece o jogo e vai começar agora Não quer saber dos antigos, então vamos falar disso aqui, vamos fazer o nosso videozinho sobre Armored Core 6 Deixa seu like, se inscreve no canal e muito obrigado Bandai pelo envio deste game Então, Armored Core 6, ou em português Núcleo Armadurado 6, ou em japonês Amoed Core 6, ou em árabe House 4... É um jogo de mechas criado pela From Software O jogo foi um dos primeiros deles, lá em 97, com Armored Core 1 E o jogo já tinha um grande destaque, que persiste até os jogos de hoje Que é ser um jogo com uma incrível variedade de formas de você montar o seu mecha É um jogo de mecha, obviamente, né? E o Armored Core 6, ele faz parte dessa franquia Entretanto, assim como Final Fantasy, você não precisa ter jogado nenhum Armored Core antes desse É uma história totalmente nova em um outro planeta Então, fiquem bem tranquilos se você nunca encostou nesse jogo na sua vida O jogo se passa numa disputa ali, entre corporações De uma substância que é chamada de coral Essa substância serve como uma forma de energia Só que, né, o uso dela acabou causando um cataclisma Que dizimou basicamente o planeta ali Entretanto, eles acabaram detectando sinais novamente do coral E as corporações começaram a explorar isso E a gente cai no papel de mercenário, conhecido como Corvo Orion Que vai fazer trabalhos de mercenários Basicamente, você vai fazer trabalhos e missões no jogo Voltados pra essa história e voltado pra essas corporações Tem hora que você vai trabalhar pra uma corporação Tem hora que você vai trabalhar pra outra corporação Enfim, você é um mercenário, você não é aliado de nenhuma delas, né? E ele segue esse mesmo estilo de história dos outros Armored Core Onde a gente sempre tem uma guerra entre corporações E sempre deu alguma besteira aí E como que funciona Armored Core? Armored Core, ele tem uma estrutura que é baseada em missões Então você vai chegar no início do jogo Você vai ter um menu onde o operador vai conversar com você Em nenhum momento você vê e interage com ninguém diretamente E se um operador fala com você, né, só ouve a voz dele E ali você vai selecionar a missão e algumas coisas que você pode fazer naquela hub inicial Ou seja, o jogo é dividido em capítulos Você vai ter uma missão pra selecionar Cada capítulo vai tendo missões E essas missões ali, né, você vai progredindo entre elas E aí vai abrindo mais missões dentro desse mesmo capítulo Às vezes você tem mais uma missão pra fazer Você pode escolher a ordem se você quiser E você faz a missão Recompensado por elas E aí você ganha dinheiro no final de cada missão Entretanto, não existe amorso grátis em Armored Core Ou seja, se você gastou muita munição Se você tomou muito dano Tudo isso é gasto Então, sei lá, se você gastou muita munição No final, aquele gasto de munição vai descontar Do valor final de quanto você fez da missão Então você acaba recebendo menos de quanto a missão te propõe Algumas missões também, se você fizer algumas coisinhas opcionais Ah, eliminar tais quantidades de inimigos Né, eliminar mais inimigos ali Ou algumas condições, você ganha mais dinheiro pra terminar Então você é jogado no mapa Cada missão pode ser diferente Tem missão que tem uma estrutura Tem missão que tem uma estrutura de um tipo X Onde você, sei lá, tem que derrotar tais inimigos E pra tais pontos fazer tal coisa Outras missões são mais curtinhas Tem missão que, por exemplo, às vezes é só enfrentar um único inimigo ali Enfim, as missões variam bastante, né E tem as missões finais de cada capítulo Que geralmente tem um boss Que é o boss mais difícil do capítulo E depois a gente vai falar mais sobre eles, tá Eles tem missões que são mais ou menos mais paradinhas Mais rápidas Outras são mais longas Outras são bem mais elaboradas E bacanas e divertidas de se fazer Então varia muito de missão pra missão do game Ao concluir cada missão A gente ganha dinheiro, né E esse dinheiro vai ser usado pra gente comprar peças pro nosso robô E a gente pode repetir as missões se a gente quiser Toda vez que a gente completa uma missão A gente pode repetir ela E quando você repete Você pode desbloquear o ranking dela Até onde eu fiz alguns ranks Eu não ganhei nada além do símbolo do ranking E tem uma platina pra isso Entretanto, eu ainda não sei Se eu fizer mais missões Alguma delas vai me dar coisas secretas Vale lembrar que a gente tem checkpoints, né No meio das missões Então sempre que você falecer Você volta naquele checkpoint Com a sua vida completa E seus kits de reparos preenchidos E geralmente quando você vai enfrentar um boss Muito difícil Você volta no checkpoint Antes dele ali E com tudo ali cheio Novamente O mapa do jogo é bem aberto Geralmente se passa em cidades O mecha é muito grande, né Mas geralmente são cidades abertas Às vezes alguns mapas um pouco diferenciados Bacanas e tal Alguns mapas possuem algumas coisinhas escondidas Como alguns baúzinhos que tem peças e tal Mas não é um mapa que me induz tanto a explorar Então às vezes eu acabo só encontrando por sorte Um item ou outro Eles não são mega divertidos Você fica andando e explorando eles, tá O nosso mecha ele pode atacar Utilizando arminhas de fogo Você tem mísseis que você equipa nas costas E você também começa, né Com uma arma de alcance próximo Que é tipo uma lâmina de luz Que você pode atacar os inimigos próximos Você pode pular, né Andar com esse mecha no ar Ficar planando no ar com ele Você tem um boost que você pode avançar muito forte ali pra frente Você pode apertar o quadrado Que você vai esquivando dando uns 10 pro lado E muitas dessas coisas gastam sua barra de energia E essa barra de energia Quando fica vazia Alguns segundos ela carrega Ela carrega bem rápido Mas você precisa estar no chão pra ela carregar Você está no ar, ela está acabando Você tem que descer E esperar ela carregar Então ela funciona em torno dessa barra de energia E você precisa saber gerenciar bem ela Ali com o seu mecha Pra você conseguir, né Lidar bem com o combate do game, tá Os inimigos agora possuem uma barra de stagger Que é como se você sobrecarregasse eles E aí eles ficam alguns segundinhos ali Meio que imóveis Onde você consegue dar muito dano Essa é uma novidade bem bacana Alguns inimigos você pode meio que Pegar armas Ou, né Manusear de uma forma que você consiga dar mais dano Isso daí pra você de fato dar um dano forte Porque alguns inimigos quase não tomam dano Se você não ativar essa barra de stagger O combate eu posso dizer que está bem bacana Está bem fluidinho Está gostosinho de jogar O mapeamento dos controles ficou muito bom Em relação aos antigos ali Que já eram bem antigos, né De certa forma Então o mapeamento dos controles estão atuais Está bem fluido E em alguns minutinhos do jogo Você basicamente já se acostumou Com os controles do jogo Então ele funciona de uma ótima forma Tá E pra você voar Explorar o mapa Você realmente gosta do controle Ele funciona muito bem Como eu falei A gente ganha dinheiro terminando as missões, né E aí, né Você termina a missão Você vai pro menu principal Onde a gente tem várias coisas Que a gente pode fazer A principal delas É as peças E aqui é onde você vai passar muito tempo Tentando mexer E é a parte mais complexa do jogo O jogo possui Muita peça É muita peça Né Só de resumo aqui pra vocês Braço esquerdo Você pode equipar Várias armíticas ali Tipo É A metralhadorinha Tem o riflezito ali Né Tem lança canhão Lança granada É um monte de arma Que você pode equipar Na segunda mão Você também tem Você pode colocar A mesma arma Na mão direita Tipo Você pode colocar Duas metralhas ali Se tu quiser Mas tu também pode Na mão direita Equipar Lâminas Né Que dão um ataque próximo Tem lâmina Que dá um corte próximo Tem lâmina Que serve pra ser Atordoar inimigo Tem as paradas Mais diferenciadas ali Que você só pode equipar No braço direito E aí a gente vai Pro ombro O ombro Geralmente você coloca Mísseis Então você pode colocar Mísseis no ombro direito No ombro esquerdo Entretanto Existem variações De mísseis de plasma E etc Tem efeitos Cada arma tem efeitos Tem arma cinética Arma de energia E aí né Enfim Quando a gente for fazer O vídeo aqui De eu explicando Um pouco melhor Pra quem é iniciante Vocês vão entender mais Mas é bem complexo Né E isso é só a parte Assim Ofensiva do jogo Né Porque a gente tem A parte defensiva Que é o meca Então a gente pode Customizar a cabeça E aí tem peças de cabeça Que dão mais vida Aí tem peças que dão mais estabilidade Quando tu tá no ar Por exemplo Tem peças que pesam muito Né Você tem o peitoral Também que pesa E aí dependendo do peso Que tu colocar Você não vai conseguir Fazer o seu meca funcionar Se você tiver usando Uma perna fraca Então Ele vai falar Tipo Sobrecarga de peso E aí Você precisa equipar Uma perna que aguente As partes de cima Do seu meca Então Né Tudo é muito Assim Calculadinho Mais ou menos Né Assim Não é algo que você Tipo Vai ver Você vai ter que estudar 100% o jogo O jogo Tipo Tem um feedback visual Interessante Então Quando você vai colocar Um itemzinho Ele já mostra Ele é azul É porque é melhor Né Que o que você tá equipado E vermelho não E aí você pode Ver o que cada item faz Ali apertando Touchpad Se você quiser Por exemplo Mas tem muito disso Tem gerador Por exemplo Que serve pra aguentar Cargas de energia Boosters Que vai depender Da forma que seu meca Avança Pula Enfim Cara É muita coisinha Muito detalhezinho E as peças Assim É o brilho Desde o Armored Core 1 É a marca da franquia É você customizar Ao máximo Seu meca Você tem uma variedade Incrível de perna Você pode montar Um meca que parece Um tanque Aquelas rodas de tanque Com quatro pernas Com duas pernas Né Com a perna Joint Reverse Né Que pula pra caramba Adoro Minha perna favorita Enfim Né Você pode montar Bipede Quadruped Cara É muita variedade De peças E cara Você sente que seus mecas São bem únicos Uma coisa legal É que se você montou Um tipo de meca Você pode salvar Aquela configuração Né E montar outra Então você vai ficar Com vários tipos De meca salvos Ali Eu por exemplo Divido entre Um meca pesadão Com muita vida Outro um meca leve Que depende da situação E aí você pode trocar Muito rápido Sem precisar ficar Trocando as peças Isso é muito bacana E as peças Você basicamente Vai comprar ganhando Terminando missões Fazendo algumas coisinhas A mais Que dão algumas peças Também Mas no geral É fazendo missão Ganhando dinheiro Comprando essas peças Que vão liberando aos poucos Na loja Pra você Beleza Você pode farmar Repetir missões Pra comprar mais Se você precisar Enfim Uma coisa bem bacana Também é a customização Você pode customizar Bastante seu meca Desde conjuntos de cores Aos mais variados Conjuntos de cores Então Cara Monta Bumblebee Monta Sei lá Meca ali De Evangelion Dá pra fazer os negócios E também você pode Customizar a sua logo Né Então tem vários símbolos Tem tipo um Um editor de imagens Pra você fazer a sua logo Tá Você pode combinar Cores Tamanho Aí você pode colocar Esse logo No seu meca Se você quiser E você vai poder Compartilhar Esses logos Então Eu já estou prevendo Muitos piu-piu Sendo compartilhados Nos logos De Amor de Core Vamos ver como a From Software Vai lidar com isso Porque é perfeitamente Fazível Vai Dá pra fazer Mas cara Tem camada Das imagens É quase um editor De foto Semi-avançado Pra você só criar O seu logo E colocar O seu logo No meca Isso é bem bacana E Talvez você perca um tempo Se você gostar De criar o seu login Bonito Do seu meca O jogo tem o modo arena E o modo arena Basicamente você vai Enfrentando Outros mercenários Do jogo Não são pessoas Online Então Você começa No último ranking E você vai derrotando E você vai subindo Então você começa No ranking F Aí você vai derrotando Outros na arena Você vai subindo Você sobe pro E Pro C E os inimigos Vão ficando mais difíceis A arena Além de ser um combate Um x1 Contra np6 O que é bem bacana E alguns deles São bem tensos Você ainda ganha Um chipzinho Que serve pro refinamento De SO O refinamento de SO São basicamente Habilidades ativas E algumas habilidades passivas Então se você quer aumentar Tipo A quantidade de dano Que você recebe A menos Você faz aqui Você toma menos dano Você coloca o chip ali Que diminui o dano Que você toma Se você quer aumentar O fator de cura ali Quando você usa Um negocinho de cura Você pode aumentar aqui também Se você quer aumentar Sei lá O dano específico De alguma coisa Você pode aumentar aqui Mas também tem habilidades Ali ativas Então você pode colocar Uma habilidade por exemplo Que dá um escudo Pro seu meca De alguns segundos Que pode te ajudar Em algumas situações Ou você pode colocar Um outro lá Que ele tipo explode Ali ao redor dele Então o refinamento de SO É bem importante Para você progredir Com seu meca Então a arena Embora as vezes pareça Ser um modo Meio secundário Ela é bem importante Para um todo no jogo A gente tem um ninho Também Que é o pvp Mas os servidores Da banda Estão desligados Até este momento Talvez só abra No lançamento Então não pude testar O pvp do jogo Ainda Mas parece que tem Modo 1v1 E 3v3 E pode ter espectador Se eu não me engano Bem eu acho que eu expliquei Toda a estrutura De Armored Core Para vocês E agora eu já posso Explicar Sobre a dificuldade E a complexidade Desse jogo Porque sim Armored Core É um jogo complicado E é um jogo Além de tudo Difícil A FromSoftware É FromSoftware E aqui ela continuou Sendo FromSoftware Então o jogo Ele tem muito chefe Chefes criativos E chefes que a gente Não tinha Tipo nos Armored Core Antiga Essa quantidade de chefes Então chefes Tem um papel importante Na sua progressão do jogo Não são todas missões Que você vai enfrentar chefão Mas no final de toda missão Você vai enfrentar um chefe Tá E o cara O chefe do capítulo 1 Maluco Eu demorei Meia hora Para passar É difícil cara O jogo Está muito difícil Né Ele anda de mão dada Com a complexidade dele Por que? Pô Tem chefe Que às vezes Sei lá Tem uma barreira Muito grande Né Porque você pode Quebrar a postura Dos inimigos Tem tipo uma barreira Você quebra o inimigo Fica alguns momentinhos Meio atordoado Ali você consegue Dar muito dano deles Mas tem chefes Que tem uma barreira gigante E aí você precisa Tentar lidar com isso Da melhor forma né Mas cara Os chefes Todos os chefes Que eu enfrentei De final de missão Até agora Todos me deram Muito trabalho Eu já ficava tenso Aí ele aparece embaixo Missão final Eu já falava Putz Já sei que vai ser sofrimento Isso aqui É difícil A luta de chefes E aí entra esse fator Porque Às vezes o mecha Que tu tá usando As combinações Não vão ser boas Pra aquele chefe E aí você começa A testar E aí às vezes acontece isso Pô Você não tá conseguindo Passar do chefe Você precisa sair da missão Se você não tiver Comprado o item Você tem que sair da missão E ir na loja E ver Cara Eu acho que Sei lá Esse lança granada Que vai ser bom Contra esse chefe Pra eu quebrar Mais rápido A barreira dele Eu acho que Essa arma física Vai ser mais rápido E aí você vai ter Que testar Tinha um chefe Que era muito importante Eu ficar um pouco Mais alto no ar Então eu taquei Uma pedra quadrúpede Porque até A perna quadrúpede Você consegue ficar Com ela aberta Planando por mais tempo E isso acabou Me ajudando Né Esse chefe Por exemplo Ele era muito Suscetível ao ataque Melee E eu Investi uma arma Boa melee Então cara Essa é a complexidade Porque muitas vezes Você vai travar no chefe E aí você vai falar Pô Preciso comprar peça Se você não tiver dinheiro Você vai ter que refazer Algumas missões No capítulo 1 Tem uma missãozinha Muito boa pra farmar Mas Você vai precisar Retroagir no jogo Um pouco Pegar as peças Porque assim O jogo tem esse problema Né Que assim Cada vez que você vai avançando Ele desbloqueia mais peças Pra você comprar Mas se você não avançar As únicas peças Que tu tem Aquelas ali E essas peças São niveladas Então tipo As peças bem mais fortes Você vai pegar Quando tiver nos capítulos Mais avançados do game Então se tu travou Você só tem As opções das peças Que você já tem Você não vai conseguir Pegar peças mais fortes Você não vai conseguir Ir pra uma outra missão É pra pegar Uma peça mais forte Você fica com aquilo ali Então isso aumenta A dificuldade a mais Do jogo ainda Então meio que você vai Começando a entender Como é que funciona Tudo do jogo Dos mechas e tal Substatus que você não conhecia Você passa a conhecer Porque você começa a querer Estudar as peças um pouco Pra você superar o chefe E se prepare Porque sim É um jogo bem difícil Estilo jogo de Afron Software Tá Com robôs Basicamente Tá Então assim É um jogo complexo E também É um jogo bem difícil Estejam preparados Se você Né Não sabia disso daí Se você já tá acostumado Com o Souls Você vai tá com o padrão Aquele sentimento 50 horas no chefe Você passou Felicidade Aquele sentimento De alegria Uma coisa Muito legal É que o jogo Adicionou O belo Modo foto Pois é O primeiro jogo Da Afron Software A ter o modo foto E espero Que os próximos Passem a ter Eu tenho muita Falta De modo foto No The Ring Cara Eu queria muito Que ele lançasse Com o modo foto Eles lançaram Amor de Core Eu acho que é algo Que vale a pena Comentar aqui Com vocês Né Enfim Vamos falar só Dos pontos negativos De Amor de Core É um jogo muito bom Tá Mas tem sim Uns pontos negativos O primeiro É Problemas crônicos Cara Da Afron Software Câmera Cara Em alguns momentos Dependendo da posição Ali do seu mecha Encostou em parede Reza Porque a câmera Trola A câmera Trola E as vezes Me atrapalhava Evitava Ficar perto De paredes Ou limites Ali Tá Então é algo crônico Outra coisa crônica É otimização Embora É um jogo Mais fechado Então você não vai ver Muitos problemas Mas eu tive Em vários momentinhos Do jogo Uma queda de FPS Bem expressiva Mesmo no modo Desempenho Que era pra ficar 60 FPS Então tem momentos Que o jogo Tem uma queda Brusca de FPS É meio aleatório Tipo Não é lá Nesse mapa Deu queda de FPS As vezes Eu morri Eu voltava Ali Já não tava Mais Então é muito estranho E aconteceu Já em mapa Bem fechado Que não tinha nada Também tem isso Daí Então assim É uns problemas Em lag São bem esporádicos Mas tem sim Você sente em alguns momentos E só por último E só por último A gente tem Alguns probleminhas De tradução Do game Assim o jogo Tá em PTBR Em geral Tá funcionando bem A tradução Mas eu vi Vários probleminhas Ali nelas Um deles Por exemplo É que Quando você tá lutando Eu não sei se é quando você tá lutando Ou quando você tá lendo Enfim Lá embaixo Aparece AP Que é a vida Do seu mecha Armored Points Entretanto Quando tu vai Na loja de mecha Quando você vai acessar A armadura Vai tá PA Pontos de armadura Então eles traduziram Não traduziram da HUD Mas traduziram ali E eu fiquei meio confuso Falei PA Que que é PA Será que o PA É a mesma coisa que o AP E eu falei Pô não É isso sim Porque eu conhecia já E você pode ler e tal Só que Isso pode confundir um pouco E alguns probleminhas De tradução meio bobo Tipo ah Tem uma parte lá da missão Que eu falo Ah eu instalei um backdoor Um backdoor é tipo É backdoor Não existe tradução pra backdoor E aí Na legendar Eu instalei uma porta dos fundos Então assim Não fez sentido Tem uns erros de tradução bobo Tá Mas tem algumas coisas na tradução Que tão bem bacanas Cara Tipo eles adaptaram Alguns nomes Do De mechas né De Amigos ou inimigos Ali que você encontra no jogo E É engraçado Porque Eles adaptaram pro português E tem um que por exemplo Se chama Zé Droguinha É muito engraçado Então assim Por um lado tem isso Por outro lado a tradução tá engraçada Porque eles conseguiram Fazer uma boa adaptação De alguns apelidos Né De outros pilotos Que tem dentro do jogo Tá Mas isso daí é o ponto negativo De Armored Core Do meu ponto de vista E né Enfim né Resumo Da ópera aqui Cara Armored Core É um baita de um jogo O jogo tá muito divertido Ele tá Te mantém bem vidrado Porque cara É tanta variedade De coisas Peças Que você sempre tá ali Você sempre vai Tenta mudar Ai o chefe Né É difícil Você vai tentando Novas estratégias Você desbloqueia Descobre coisas ali Que você nem sabe Fala putz Essa perna faz isso Esse estilo de arma Faz isso Né É muito legal É O jogo tá muito divertido Os mapas Não são grande coisa Se você tá esperando Level design Eles são bem padrão Da franquia São mapas bem ali Normais mesmo Assim muito abertos Às vezes tem uns Que tem um corredorzinho Um caminhozinho alternativo Mas são bem padrão Mas é um jogo Que até agora Eu estou gostando muito Né Estou me divertindo com ele O combate ficou mega fluido Muito bonzinho O design dos chefes Estão muito bacanas Então sim A FromSoft Acertou mais uma vez Né Depois de muito tempo Sem desenvolver a Armored Core Ela lançou o novo E fez muito bem Com esse jogo Tá Recomendo aí Se você gosta dos jogos da From Se você tá preparado Por um bom desafio E pra um jogo Que você vai ter que Tentar estudar um pouquinho Ele ali Pra você conseguir Superar os desafios Mas esse aqui é o nosso vídeo Sobre Armored Core Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau